Você sabe desenvolver um projeto de imóveis? Quais são os pilares que precisam ter nesse projeto? Então vamos lá aprender sobre isso. Todo projeto impacta o cliente quando a gente mostra aquele desenho lindo em 3D. Tem gente que gosta de fazer a mão, mas hoje em dia a praticidade é o desenho em 3D. Seja o software que você escolher, AutoCAD, SketchUp, Revit, Promob, não importa. O software que você mais se adaptar está de bom tamanho para você fazer o teu projeto. Antigamente existia essa crença de que não tinha que ser aquele software específico. Esquece isso. O que você melhor se adapta é o que serve para você. Ok? Bom, mas tem um porém. Saber desenhar em 3D não quer dizer que você sabe fazer um projeto de imobiliário. Como assim, Amanda? A questão é que o desenho em 3D, ele fica lindo. Mas se você não souber o que eu vou falar agora, ele pode ser caótico. Você pode mandar para uma marcenaria e está tudo errado. Esse projeto, ele precisa ter os seus pontos principais que se fundem para fazer um bom projeto. Que são o que eu chamo de pilares. São 4 pilares essenciais que dão base e fundamento para o projeto de imóveis. Que é o desenho técnico, o planejamento do ambiente, a ergonomia, a decoração de interiores. E aí sim, eu consigo fazer o projeto. Quando eu vou trabalhar esses pontos, eles são importantes e fundamentais porque eles se fundem um no outro. Um sem o outro não dá para trabalhar. E agora, eu vou ali para o quadro e vou te mostrar um pouquinho como que eles devem ser trabalhados e o porquê eles são tão importantes um para o outro, tá? Bom, então como eu falei para vocês, o primeiro ponto é o desenho técnico. Ele é importante porque nós trabalhamos com escalas. Escalas, medidas e dimensionamento. Então, ele é fundamental por esse motivo. O segundo ponto que eu falei para você é a parte de planejamento. No planejamento, eu vou entender onde cada coisa fica no espaço. Onde eu vou colocar a distribuição das coisas com base na necessidade do cliente. Então, eu vou setorizar os espaços. E eu vou entender as rotinas do meu cliente. Eu sabendo as rotinas do meu cliente, eu consigo setorizar com base nos sonhos e nos desejos dele. Não no que eu acho que é certo ou errado. E sim no que ele precisa para a jornada dele. Junto com o planejamento, eu tenho que pensar na ergonomia. Que é justamente a parte de tamanhos das coisas. Qual o tamanho do imobiliário? Qual o tamanho que eu vou ter num armário? A estatura do cliente, a altura. Às vezes o cliente ele é magro. Às vezes ele é mais gordinho. Às vezes é uma gestante. Às vezes é um idoso. Ele pode ser alto, baixo. Você tem que pensar na estatura dele para fazer os móveis com a ergonomia dele. Com o tamanho que realmente ele tem. Então, a ergonomia é fundamental por causa das medidas. E para finalizar, eu tenho aí a decoração de interiores. O design de interiores. E tem uma coisa importante que eu vou falar para vocês. Que aqui, às vezes, as pessoas até me perguntam e me questionam. Tá, Amanda, mas o projeto de imóveis, ele vem antes do design de interiores? Na verdade, o projeto de imóveis está inserido no design de interiores. Pensa que quando você vai trabalhar com design de interiores, existe todo um ambiente. Tem ali um ambiente completo em que foi feito a paginação do piso, o rebaixo do gesso, a luminotécnica com a iluminação. Foi feito o revestimento dos pisos e das paredes. E também foi feito o projeto de imobiliário. Então, o projeto de imóveis, ele é uma parte do design de interiores. É uma fatia do design de interiores. Certo? Mas, quando eu vou fazer o projeto de imóveis, eu tenho que pensar no design de interiores para esse imobiliário também. Até porque ele precisa estar inserido dentro do contexto geral do design de interiores. Por isso, é fundamental eu entender sobre isso. Então, eu preciso no design de interiores entender de estilo. Aqui já é mais difícil de escrever, né? E da composição. Composição. Certo? Então, nós temos quatro pontos aqui que nós temos que aprender, que nós temos que saber para poder fazer um bom projeto de imobiliário. E esses pontos, eles estão entrelaçados, tá? Eles vão fazer um ciclo. E aí, ele volta aqui para o primeiro ponto. Um depende do outro. Se eu não conseguir trabalhar ele no formato de um ciclo, sempre vai faltar alguma coisa. Então, para eu trabalhar com projetos de imóveis, eu preciso saber o desenho técnico para poder medir o espaço. E entender o que o cliente precisa e colocar no papel um desenho básico, um croquis, para eu poder levar para o escritório e fazer o projeto. E chegando no escritório, eu vou começar a trabalhar a composição. E para isso, eu tenho que fazer uma entrevista com o cliente, entender o estilo para eu poder fazer a composição. Entender também como que é a rotina de vida desse cliente. E isso eu descubro lá no briefing, né? E aí, eu vou fazer todo o projeto de imobiliário com base nas necessidades que esse cliente precisa, utilizando a ergonomia correta. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais. Um beijo. Tchau.